Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Eu, o Bilbil Sabe, trazendo mais uma aulinha maravilhosa para você, para desenvolver a sua biologia ao máximo. Antes de a gente começar, poxa, se inscreve, ativa o sininho, curte essa parada, me ajuda a desenvolver, que eu te ajudo a crescer na biologia. Então, roda essa vinheta! Vamos nessa? Então, agora a gente vai começar a falar sobre esse carinha aqui, Mendel, e a sua, obviamente, primeira lei. Então, está aqui, primeira lei de Mendel. Isso aqui, em alguns livros, você pode encontrar com uma coisinha chamada de monohibridismo. Quer ver? Monohibridismo. Então, primeira coisa, o que é que fala a primeira lei de Mendel antes de a gente começar as historinhas? Ela fala mais ou menos assim, ela diz que cada característica é determinada por um par de fatores. Como assim, viu, Bilbo? Primeiro, calma, tranquiliza, quiete-se, o coração tenha paz. Mendel não conhecia os conceitos que a gente acabou de falar. Não conhecia gene, não conhecia cromoção, não conhecia nada. Ele determinou isso como fatores, beleza? Então, para o conhecimento da época, é importantíssimo. Então, par de fatores aí, beleza? E é isso que a gente vai começar a falar sobre esse mecanismo aí. O homem sempre quis saber como é que ocorria a hereditariedade, como é que as características eram transferidas, viu, do pai para o filho da mãe, para o filho, e assim vai. Como isso ocorria? Não sei se você sabe, mas inicialmente, não se sabia, não tinha-se conhecimento de como ocorria a reprodução. Sabia-se fazer, né? O mecanismo de fazer, a reprodução, promover a reprodução, todo mundo sabia como é que ocorria. Mas o que ocorria para a reprodução ocorrer era pouco conhecido, mas sabia-se que era necessário o homem e a mulher, beleza? E que o homem liberava alguma coisa. A mulher não se sabia na época o que ela fazia. Qual era a participação da mulher nesse processo? Basicamente, tinha-se o entendimento que o homem colocava alguma coisa na mulher e lá dentro essa coisa desenvolvia, como se fosse uma semente plantada no solo e germinava. Deu para entender? Então, a participação da mulher naquela época era basicamente que ela é uma chocadeira, ela que vai formar o menino. Não, não forma nada. Ela só promove o desenvolvimento, beleza? Para a época. Não sei se vocês sabem, mas ainda falando sobre isso, quando se desenvolveu a microscopia, né? A microscopia, o microscopio desenvolvendo, observou-se que o sêmen liberado pelo homem apresentava uma estruturazinha que era o espermatozoide. Só que não se via ainda a estrutura da mulher, o óvulo da mulher. Não se tinha esse conhecimento. E achava-se o seguinte, ó, que dentro do espermatozoide existia um homenzinho, chamado de hominídeo, beleza? E aí essa sementezinha aqui com o homenzinho era lançada dentro da mulher e lá dentro da mulher ele crescia. E aí nascia uma criança. Deu para entender como é que era a parada? Óbvio. Hoje você tem muito mais conhecimento, tem acesso a muito mais conhecimento. Aqui para a época, poxa, é um conhecimento revolucionário também. Beleza? Mas hoje basicamente não faz sentido. Deu para entender? Então, o monoimbridismo fala sobre isso. E como é que Mendel chegou a isso? Primeiro, como é que Mendel começou a estudar? Vamos contar um pouquinho da história de Mendel? Mendel era monge, né? Vocês sabem disso. Só que antes de ele ser monge, ele era uma pessoa que tinha uma vida no campo com os pais. Os pais deles eram camponeses. Só que Mendel dava muito trabalho. Dava muito trabalho na adolescência. Muito, muito, muito. E naquela época, quando a criança ou o adolescente dava trabalho, o que os pais faziam? Não tinha mais castigo. Ela tinha batido tudo que tinha que bater. Não conseguia mais resolver. O que é que ele fazia? Ah, sabe uma coisa? Eu não consigo não. Só tenho e resolve você. Se fosse uma menina, virava freira, botava ela lá num convento. E se fosse menino, o mosteiro virava padre. Ele foi um menino, no caso. Foi lá pro mosteiro. E aí, lá no mosteiro, não tinha muito o que fazer, estudando aquela coisa toda, ele começou a botar em prática aquilo que ele fazia com os pais camponeses. Começou a semear. E trabalhar com ervilhas. E o Piu, por que ele usou ervilha e não usou, sei lá, rato ou outro animal? Primeiro, porque eu sigo o reprodutivo da planta. É muito mais fácil de ser realizado. E muito rápido também. Então, ele conseguia obter resultados rapidamente. E uma coisa importantíssima que você precisa saber. Mendel teve muita, mas muita, mas muita sorte. Por que a Biu Biu sorte? Não foi porque ele estudou, não. Também estudou. Mas a sorte em Mendel está relacionada à quantidade de características que ele analisou por vez. Se ele analisasse mais de uma característica por cruzamento que ele realizava, poderia ter dado tudo errado. Só que ele fazia o quê? Espera aí. Vamos olhar essa característica. Tipo, a cor da semente. O resto, eu não quero saber. Eu vou olhar só a cor da semente. Ah, eu vou olhar agora só a vargem. O tipo de vargem. Se ela vai ser lisa ou se ela vai ser rugosa. Ah, eu vou olhar agora se a planta vai ser alta ou baixa. Então, ele analisou uma característica por vez e isso fez toda a diferença. Principalmente a nível de primeira lei. Beleza? O que é que Mendel fez? Ele começou a trabalhar com as ervilhas e ele pegou lá uma ervilha amarela. Se você não está enxergando se isso aqui é amarelo, tem um probleminha. Então, está aqui. Vou escrever para você não pensar que isso aqui é rosa ou laranja. Beleza? Amarela. E pegou ervilhas verdes. Aqui, ó. Vou escrever aqui também para você enxergar isso aqui de outra cor, né? Então, verde. O que é que Mendel fez? Ele fez um processo conhecido como purificação. Ah, ele purificou o espírito, a alma da ervilha. Lógico, né? Ele era monge. Nada a ver. Ah, que purificar quer dizer fazer o quê? Cruzar indivíduos com a mesma característica continuamente gerando apenas descendência com aquela característica. Por exemplo, ele pegou ervilhas amarelas e cruzou. Amarela com amarela, amarela com amarela, amarela com amarela, amarela com amarela, só dando amarela. E amarela com amarela é amarela. Purifiquei. Da mesma forma, ele fez com a verde, verde com verde, verde com verde, só dando verde, verde com verde, verde com verde, só dando verde. Purificou. Beleza? E ele começou o estudo a partir dessa galera aqui. Então, essa galera aqui que foi a primeira geração dele chamada de geração P, de parietal. Beleza? Tranquilo? Por exemplo, se eu fosse montar minha árvore genealógica começando do meu avô paterno, vamos supor isso, meu avô paterno. Então, tem os meus avós paternos, depois dele, meu pai, meus tílios, depois eu, depois meus filhos, e assim vai. Então, os meus avós paternos aqui, ah, meu bem, então tem nada antes disso não? Tem, óbvio que tem, mas eu não quero, eu quero começar a partir daqui. Beleza? Então, cuidado com isso. Fechado? O que é que ele fez? Realizou isso aqui. Beleza? Separou o amarelo do verde, fez, peraí, vamos juntar? Vamos brincar? Brincar e juntar? pegou e cruzou essa ervilha amarela com a plantinha que gerava ervilha amarela com a plantinha que gerava ervilha o que? Verde. Quando ele fez isso, óbvio que ele teve um resultado. Qual foi o resultado? Ervilhas amarelas. Ele olhou aí, tudo bem? Sem problema. No real problema. Tranquilo. Vou pegar esses indivíduos aqui, e vou, aqui vou botar amarela de novo, pra você não confundir, amarela. Vou pegar esses indivíduos e for realizar um processozinho, cujo símbolo é esse aqui, Skol, nada a ver, tá? Isso aqui é o que a gente chama de, Retrocruzamento. Puxa uma setinha aí, pega um postiche e coloque, vá, retrocruzamento. O que é o retrocruzamento? Bota assim, não, ou a mente, isso é um vídeo, você pode dar pausa, se estiver rápido. Aqui, Retrocruzamento, é o cruzamento, realizado, entre indivíduos, de uma mesma geração, F1. Deu para entender a parada? Então, Retrocruzamento, é o cruzamento, realizado entre indivíduos, de uma mesma geração, F1. Normalmente, esses carinhas aqui, a gente vai ver mais à frente, são todos heterosegóticos. Beleza? Tranquilo. E aí, ele cruzou. No que ele cruzou? Olha o que ele obteve, a partir do retrocruzamento. Ele obteve um resultado que ele não esperava. Quem acertar ganhou aí. Ele estava cruzando, amarelo com amarelo, amarelo com amarelo, amarelo com amarelo, amarelo com amarelo, dando o que? Amarelo. Verde com verde, verde com verde, verde com verde, verde. Quando ele fez esse cruzamento amarelo aqui, ele esperava dar o que? Tudo amarelo. Só que, além do amarelo, deu o que? Verde. Pronto. Mendel engorda, quase bate a biela, sai correndo atrás de uma arma, para dar um tiro na cabeça, se ele tentasse o suicídio, se deu tiro no espeito dele. Foi. Olha o que acontece. Esse carinha aqui, gerou os dois. Pronto. Lascou. Mendel não encontra a arma, se segura, se controla. Falei, calma, calma, calma. Vamos pensar. Vamos pensar. Primeira coisa, a gente vai batizar esse cara aqui, de geração o quê? Se teve a F1, é porque vai ter o quê? V a criatividade da biologia. Fnuz. Beleza? Está aqui. Amarela, para você não se confundir. E o quê? Verde. Perfeito. Pronto. O que é que Mendel pensou? Eu falei, peraí, peraí, calma. Segura. No cruzamento que foi realizado entre os paletais, de alguma forma, o fator que determina a característica verde não pode se manifestar na geração F1, porque o fator que determina a característica amarela impediu que o fator da característica verde se expresse. Domina sobre esse. O amarelo domina sobre esse, não se manifestou. Quando foi realizado o retrocruzamento, de alguma forma, esse fator pôde se apresentar novamente. Agora, sabendo disso, entendendo o conhecimento que Mendel teve, olha o que a gente vai batizar aqui. A gente viu que a letra, o aledo, vai ser representado pela inicial da característica recessiva. Quem é o recessivo? É aquele que, quando juntou, não se manifestou. Então, o verde. Então, verde, vezinho, vezinho. Se aqui foi um processo de purificação, ele era totalmente vezão, vezão. A gente vai ver agora que, durante o cruzamento, cada um dos indivíduos participantes no cruzamento contribui com um alelo. E esse cara só pode ter mandado alelo o quê? Vezão. E esse? Vezinho. Foi? Então, olha, todos os indivíduos aqui, vezão, vezinho. Show? E aqui? Agora, eu posso ter o indivíduo vezão, vezão, ou vezão, vezinho. E aqui? Vezinho, vezinho. Todo mundo aí, fechado, tranquilo, fácil. Então, olha, o emendor conclui, ele concluiu que existia uma relação entre o fenótipo da ervilha e o genótipo. Beleza? O fenótipo ele poderia ser o quê? Ele poderia ser amarelo ou o quê? Verde. O amarelo seria o quê? O genótipo. Vezão, vezão, ou vezão, vezinho, e aqui? Vezinho, vezinho. Só para saber, essa característica é o quê? Dominante. Enquanto que essa é o quê? Vezinho. Sírio. Foi? Deu para entender aí? Alguma dúvida até aí? Não. Vamos entender o cruzamento agora? Olha como ocorre o cruzamento. Ai, isso eu sei. Isso precisa não, mas calma. Olha aqui, cruzamento. O que é o cruzamento? É quando eu vou promover o encontro desses caras, né? Então, a primeira coisa que você tem que saber é que o cruzamento ocorre entre dois indivíduos de sexo diferente por meio do encontro dos seus gametas. Então, calma aí. primeira coisa que eu tenho que saber, peraí, se são dois indivíduos, isso exclui a possibilidade de um só. Existe um tipo de reprodução que você sabe que é reprodução assexuada, beleza? Reprodução assexuada só tem o indivíduo. Então, o Mendel não fala sobre esses caras, beleza? Ele tem que ter dois indivíduos, obviamente, de sexo de o quê? Diferente. Por quê? Porque esses caras vão produzir gametas diferentes e que podem se encontrar, beleza? Tranquilo? Por meio do encontro dos gametas. E quem são os gametas? Gametas, você deve lembrar que gameta nada mais é do que uma célula aploide formada durante a divisão meiótica. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Raciocina. A divisão meiótica, você conhece que isso aqui é um tipo de divisão o quê? Reducional. O que quer dizer uma divisão reducional? Quer dizer que ela reduz a metade da informação genética. Como assim, viu, viu? Se o indivíduo, por exemplo, olha lá, exemplício, se o indivíduo ele é A-zão, A-zinho, ele tem esses dois caras aqui, o genótico dele é esses dois. Durante a meiose, ele vai formar gameta. Então, ele pode formar dois tipos de gameta. Ele pode formar um gameta com o quê? Eu vou representar aqui como se fosse o espermatozoide, ó. E ele vai poder formar um gameta com A-zão e um outro com A-zinho. Beleza? Tranquilo? Só cuidado com o seguinte, embora eu forme esses dois, o encontro com o outro gameta é aleatório. E é isso que a gente vai trabalhar agora. Dá um print na tela aí. Dá um print. Muito bem. Vou dar aquela apagadinha agora, hein? Vou dar uma apagadinha. Pronto. Vamos embora? Olha pra cá. Então, olha como ocorre esse cruzamento. Vamos supor o seguinte, ó. Exemplício. Eu tenho dois indivíduos lá. Vamos supor que aqui o homem e a mulher. Foi? Esses dois carinhas vão ter o genótico lá. Vou chutar aqui, ó. A-zão, A-zinho. E aqui A-zão, A-zinho. Beleza? Vamos botar o O-heterosigoto que é o caso mais complexo pra gente. Olha só esse cara. Só o cara. Quando ele for formar os gametas dele, ele pode formar que gametas? Muito bem. Ele pode formar o gameta A-zão ou A-zinho. Da mesma forma, a mulher. Ela vai poder formar aqui gametas. A-zão ou A-zinho. Agora, a gente vai promover o encontro deles. Só que eu falei que o encontro é aleatório. Então, eu posso encontrar esse com esse ou esse com esse. Pode encontrar o quê? Esse com esse ou esse com esse. Deu para entender a parada? Todo mundo aí? E aí, tem duas formas de a gente fazer esse cruzamento, os cruzamentos possíveis. Eu gosto muito assim. Vamos supor que tem esses dois carinhos aí. Aí, a gente representa aqui. A-zão, A-zinho com A-zão, A-zinho. E aí, fica fácil promover o encontro. É como se fosse matemática propriedade distributiva. Esse cara. A-zão, A-zão. A-zão, A-zinho. A-zão, A-zinho. A-zinho, A-zinho. Foi ou não foi? Deu para entender? Então, a gente teria essa organização. Ah, Bíblia, eu não entendi. Existe uma outra que dá da mesma forma chamada de jogo da velha. Não, nada a ver. Quadro de punir. Olha aqui. A gente vai separar aqui. Aqui, a gente representa os gametas do homem, por exemplo. E aqui, o da mulher. Nesse caso, é a mesma coisa. Então, A-zão, A-zinho. A-zão, A-zinho. E agora é só encontrar eles dois aqui. A-zão, A-zão. A-zão, A-zinho. A-zão, A-zinho. E aqui, A-zinho, A-zinho. Foi? Todo mundo entende isso? Tranquilo? Observe que os resultados foram os mesmos. Beleza? Redondo, mole, até aqui. Isso aí. Curtiu essa parada até aqui? Então, poxa, dá esse like. Comenta aqui. Se inscreve no canal. Beleza? E até a próxima. E aí